Pra ambos, é fundamental pra não perder o contato lá no alto. Veio o Galacomariano botando bola no terreno, o Savarino livrinho de novo na área, recebeu a sua marca, apontou, atirou, guardou! Atlético! Gol! Do Atlético de novo, o Savarino, outro buraco no queijo suíço! A zaga do Flamengo é queijo suíço, só isso! E a bola livre pro Savarino! Recebeu do Mariano, Arão atrasadão, atrasadão, chegou bem depois da hora, né Arão? A bola já tava na rede, galera, Savarino de novo, um aos cinco, outro aos oito, arrebenta pro Galo no Mineirão! Rala, 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 mangão, guaratubão, guaratubão, é do Galão! O couro come no Mineirão e o placar agora diz... Atlético! Vai bem, obrigado, tem dois dois do Savarino! Flamengo! Flamengo zero! Quer um pedaço de queijo suíço, Renan? Tá fácil, perido!